Os 13 vereadores compareceram na sessão da Câmara desta segunda-feira, dia 23 de setembro. Os presentes fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Carlos Lucas do Nascimento, reforma da praça do bairro Zaru, aterre e patrulhamento dos bairros Caique, Reta, Romil da Ruas, UDR e Isadélfia. Moção de aplausos ao pastor Raimundo, pastor Ivan, pastor Silvano, pastor João de Souza, pastor Jeová e pastor Flávio. Compra de braços e postes para o município de Nanuque. Construção de faixa de pedestre na rua Itambacuri, próxima à escola Girassol. Construção de banheiro público na avenida Mucuri. Solicita a Secretaria Municipal de Obras, projeto para calçamento das ruas dos bairros Jardim das Acácias, Isadélfia, UDR, UDR 2, Reta, Romil da Ruas, Campinho, Zaru, Novo Horizonte e demais ruas, com levantamento de custo, projeto para construção de tubulão de acesso no bairro UDR. Solicita a Copasa o envio de relação de todos os bairros que pagam a taxa de 97,50% de esgoto. Benta Viegas Bousada, serviço de abertura da rua Jacarandá, visando acesso à rua Alterosa, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Porta de árvores em toda a extensão da rua Ivo Dantas Laje, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Rosilene Ramos Almeida, moção de aplausos aos organizadores do primeiro evento cultural em prol da diversidade LGBT de Nanuque. Concede o título de cidadão honorária do município de Nanuque, a Senhora Doutora Nayara Pinto Rodrigues. Concede o título de cidadão honorária do município de Nanuque, a Senhora Maria Solomão Oliveira. Concede o título de cidadão honorária do município de Nanuque, a Excelentíssima Senhora Juíza de Direito, Dr. Aline Gomes do Santo Silva. Antônio Carlos Aranha Ruas, manutenção das estradas vicinais das imediações dos distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos. Solicita maior atenção do prefeito municipal na seleção de concessões de áreas públicas cedidas sem proposta de geração de emprego. Informações do prefeito municipal de Nanuque sobre qual motivo da prefeitura não parar de contratar funcionários, se não está tendo como pagar os salários. Solicita da administração relação de todos os contratados entre os meses de agosto a setembro de 2019, com cargos, salários e justificativa individual de cada contratação. Iluminação pública da via de acesso ao campo do bairro 7 de setembro, com postes, braços e luminárias. Rufino de Freitas Caris Neto, limpeza e poda de árvores em todas as ruas do conjunto Tiradentes. Sidney Pereira Silva, reitera pedido de reutilização do equipamento que foi instalado nas duas fontes luminosas, no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Mucuri, no seu aproveitamento na Lagoa dos Namorados. Moção de aplausos aos médicos Dr. Geraldo Dias Amador e Dr. Murilo Oliveira Damásio pelos serviços prestados à comunidade de Nanuque na área da saúde. Edson Fernandes dos Santos, valor total do resto a pagar da gestão dos ex-prefeitos Teodoro Saraiva, Rubem Barbosa, Jorge Miranda, Armando Gomes, Fábio Garcia Tigre, Nid Alves de Brito, Ramon Ferraz e da atual gestão. Oficio à Prefeitura e à Copasa para providenciar a tampa para os bueiros da Avenida Santos Dumont e toda a cidade. Relação de todos os reservatórios de água da Copasa na cidade de Nanuque e nos distritos. Faturamento da Copasa mensal e anual referente à cobrança da tarifa de esgoto na cidade de Nanuque, distritos e no município de Serra dos Aimorés, desde 2004 até a presente data. Requer ao DR a retirada dos redutores de velocidade instalados na BR-418 nas remediações do quilômetro 25. Requer ao DR, recapeamento asfáltico na BR-418 nas remediações do quilômetro 16. Valdemar Favorente de Souza, realização do serviço de fiscalização e manutenção dos aparelhos das academias ao ar livre instalados nos bairros de Nanuque. Realização do serviço de limpeza dos bueiros em toda a extensão das avenidas Mucuri e Geraldo Romano. Viabilizar a instalação de câmeras de monitoramento em todas as creches do município. Limpeza das margens do rio Mucuri nas remediações da ponte Magalhães Pinto. Viabilizar a instalação de internet e Wi-Fi nas praças do município através de parcerias com empresas e estabelecimentos comerciais. Fiscalização de gestão e atividades nas unidades estratégia de saúde da família do município. Em especial, eu me prendi a questão do desenvolvimento, que na situação financeira do nosso município, as pessoas precisam de emprego. Se tratando de emprego, algumas pessoas estão construindo algumas pequenas ou médias empresas. E essas pequenas e médias empresas, elas precisam ser capitalizadas no sentido de colocar em condições as estradas, seja alguma benfeitoria que a prefeitura possa obter para se fazer. Então, que a prefeitura dê velocidade a essas ações, para que essas empresas, supostas pretensas empresas, elas possam ser geradas, criadas e fomentar emprego para o nosso público. A gente tem aqui no Interesse Corações, por exemplo, está acontecendo algumas ações voltadas na área de agricultura e que tem empregado muita gente. A gente gostaria que o prefeito, então, se participasse desses movimentos, dessas ações, assim como está acontecendo nas questões da Alcana, da possível reabilitação da Alcana, para que ele se interasse das ações que estão ocorrendo, para que, então, a gente pudesse ter, almejar, ter a possibilidade de agaranhar empregos para o nosso município, colocar o nosso povo para trabalhar e se manter aqui mesmo no nosso município, porque a gente tem condição de fazê-lo. Então, a gente deixou essas condições para o prefeito municipal e dizer que, com relação à iluminação pública, nós temos muitos lugares escuros dentro de nossa cidade. E quando, no início do governo, ele disse que fez a retenção dos recursos, fez o uso dos recursos para pagar alguns salários e que depois fez a retenção de diversos meses, Então, o que é essa retenção? Hoje, tem o efeito todo acumulado, essa reserva financeira está acumulada. Então, mas não se deve permitir que fique acumulado por muito tempo, enquanto nossa cidade está às escuras. Nós temos ali mesmo, no acesso ao campo do 7 de setembro, ali, uma série de famílias, várias famílias, as escuras, totalmente as escuras, e assim como está acontecendo também no Romildo Ruas, na Reta, em vários bairros do nosso município, está acontecendo isso. Mais uma vez, foi uma reunião importantíssima, onde nós estamos, dirão, nesse momento, tratando sobre... Eu falei aqui hoje, para a gente fazer uma reunião com umas empresas aqui que estão querendo comprar Alcana, né? Querem comprar lá, que vão participar do leilão. Dirão, eu já trabalhei na Alcana uma vez, e o povo aqui ora pela Alcana, né? Ora. Pelo retorno da Alcana. E nós estamos, assim, muito voltados nisso aí. Vamos fazer uma reunião aí com o prefeito, com os vereadores, para poder visitar um pessoal que quer comprar. E vamos torcer, né? Para dar certo o leilão, para Alcana voltar. Que vai ser o fim do povo que está aqui hoje parado na NUC, né? Também, dirão, nós falamos sobre as pessoas aqui hoje, nós falamos sobre a importância de incluir, né? Porque, dirão, tem um recurso que vai entrar agora na NUC, muito grande, se nós aqui aprovarmos o plano de saneamento do esgoto. E eu pedi, dirão, ao prefeito, para ele incluir um valor, assim, bom, né? Voltado para a saúde, porque já que vai entrar esse dinheiro aí na licitação, para colocar, dirão, para a gente eliminar, eliminar essa filha enorme de pessoas que teve para operar. Dirão, muita gente, gente, para operar de hérnia, de cirurgias simples aí. Muitas pessoas esperando fazer exames e consultas, ainda não fez. Então, eu quero aqui lutar, junto com os vereadores, né? E com o prefeito, eu quero pedir a ele, viu, prefeito, e o senhor, para, se, assim que passar esse planejamento aqui, passar, e vier o recurso para a NUC, para tirar uma parte boa, um volume bom, para dedicar somente na saúde também. Tudo bem, vamos pagar o povo que está devendo, né? Vamos calçar as ruas. Você de casa aí, saiba que essa é a vez que nós temos para calçar as ruas da NUC. Então, é um valor grande, volumoso, que vai mudar a vida de muitas pessoas. Calçamento de rua e também para investir nas cirurgias, no posto, né? No hospital. Dirão, olha, eu estou muito feliz por isso, e estou focado nesse projeto de saneamento, e estou aqui lutando para que a gente possa resolver esses problemas e ajudar a NUC a ter dias melhores. Muito obrigado a você aí e até a próxima. Uma vez agradecer o povo presente, como sempre, nessas reivindicações. Nós estamos aí com esse projeto, está quase sinalizando aqui. Já marcou a data para finalizar aqui na casa, dia 25 de outubro. E com a presença do deputado Cleitinho, que a gente já mandou enviar o ofício para ele, né? Para estar aqui finalizando e questionando esse problema que vem causando o nosso município. Quer deixar para a sociedade aqui? Eu fiz um levantamento do que vai nós, o município, vamos pagar. Durante o mês, a Copasa cobra a dose aqui, 2 milhões e meio. Fiz um cálculo aqui de 12 meses, dá 30 milhões. O nosso saneamento básico, que foi citado na reunião, está 34 milhões. Então, um mês nós vamos pagar, eles vão pagar nós esse patrimônio. Calculei aqui, 30 vezes 20 anos, deu 600 milhões. Calculei 30 vezes 30 anos, deu 900 milhões. Então, fica bem claro para a sociedade, é 30 anos nós pagando a taxa indevida, se não aumentar, porque é uma situação complicada. Leva ao conhecimento de vocês, porque talvez chegue no conhecimento de vocês a conversa totalmente ao contrário. Servidores públicos, está com 3 salários atrasados, 3 milhões e 200, uma folha de pagamento. São 3. E mais o 13º e está fechando mais um. Então, só de folha de pagamento, dá quase 19 milhões. Deve salinha aí, 1 milhão e 600, deve a cooperativa, 7 meses, deve aí o Diamantino, Laestim, deve a Instituto Servir, deve a PAI, a POD. Então, foram muitos lugares aí que a sociedade não tem consciência. Mas hoje, a gestão hoje, está com esse débito aí no município, e o saneamento básico aqui não vai chegar nem na ponta do iceberg, para pagar esse tanto de fornecedores que estão devendo. Quero deixar bem claro, servidores públicos, eu só tenho a falar a vocês, não espera o saneamento básico para pagar a salária de vocês. E mais uma vez, deixo aqui claro para vocês, e chegou nos cofres públicos aqui, vou finalizar agora com a minha fala, 2 milhões, 869 e 977 reais. Chegou nos cofres públicos, não pagou nem a folha dos servidores nível 1. E aí